Você é tudo, tudo o que eu pedi para Deus Meus olhos se viram nos céus Meu coração se prendeu em você Só em você Senti que era amor E era pra valer, eu sei Você é tudo, tudo o que um dia eu pedi Pedi para Deus Só para Deus Você é tudo, tudo o que um dia eu pedi Pedi para Deus Estamos sozinhos Somos um só no amor do Senhor O amor do Senhor Será para sempre Viverá eternamente dentro de nós Você é tudo, tudo o que um dia eu pedi Pedi para Deus Só para Deus Você é tudo, tudo o que um dia eu pedi Pedi para Deus Amar é olhar pra dentro de si mesmo e dizer Eu quero É viver intensamente É sonhar com uma gota de realidade E realizar uma gota desse sonho É estar presente até na ausência Amar Amar é ter em quem pensar É ser só de alguém E nunca deixar esse alguém só É pensar em você Tão alto A ponto de você escutar Amar É ir até a morte É acordar para a realidade do sonho É vencer através do silêncio Amar Amar É dar anistia ao coração É sonhar o sonho de quem sonha com você É sentir saudades É chegar perto na distância É andar à procura de um encontro Amar É a força da razão É quando os momentos são eternos Amar É ser adulto E se sentir criança É viver a vida em versos e ao inverso É a maior experiência na vida de um homem Mas acima de tudo É crer em Deus Porque Deus é amor E você É tudo o que um dia eu pedi para mim Meus olhos se viram nos céus Meu coração se prendeu em você Só em você Você é tudo o que um dia eu pedi Pedir para Deus Só para Deus Tudo o que um dia eu pedi Me pediu para Deus Tudo Tudo.